Site é clock, é confiável galera, os relógios são réplicas, são ruins, realmente vale a pena esse desconto galera de 50, 30% Hoje vou trazer para vocês tudo sobre esse site que vende relógio, muita gente fala bem, muita gente tem dúvida, mas eu vou trazer tudo para você Só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal, vou trazer essa matéria aqui do Serasa para a gente trocar ideia Vou trazer também a nota no reclame aqui, beleza pessoal? Vou usar o site confiável para fazer a verificação da URL e do link E vou trazer o cupom de desconto da eClock, inclusive o cupom vai estar no QR Code na tela E eu vou deixar também no comentário fixado no link o site oficial da eClock, para você cair nessa página e não cair em página spam Falando sobre página spam, o maior erro que acontece no Serasa, pessoal Muita gente tem, como eu posso dizer, erra nisso, clica em um link aleatório, acha que quer uma página no site oficial e faz a compra Não recebe o produto e perde o dinheiro Segundo o Serasa, muitos casos estão acontecendo a respeito disso e eles ensinam aqui galera, como identificar o site falso Aqui está algumas dicas, confira o URL, o link do domínio O link que eu estou deixando para vocês é oficial, tá? Na descrição, no comentário, no QR Code Porém, muito cuidado se você for entrar pelo Google, né? Para não cair fraude O certo é você copiar o link, assim como eu estou copiando Vou entrar no site confiável, que é um site de verificação Vou mandar pesquisar Mandei pesquisar e ele começa a fazer a varredura completa da plataforma, beleza? Através disso eu consigo ver se realmente é seguro comprar nesse site Ele leva alguns segundos, mas vale a pena, né galera? Você gasta esse tempo e não perder dinheiro Aqui ele já dá para a gente o CNPJ da empresa Ele dá o nome fantasia aqui, estrela de ouro, joias Então a gente vê que é uma coisa aparentemente séria O tempo de registro aqui, 13 anos galera, é muito grande É um site popular no Google, ele é popular no Brasil, ok? E ele tem a segurança HTTPS e SSL Então isso aqui galera, faz com que a gente tenha mais segurança, confiabilidade no site, beleza? Outra coisa que a gente tem que analisar é a nota no reclame aqui A gente vai colocar aqui eClock, beleza? É muito tranquilo E manda pesquisar, beleza? Aqui, infelizmente galera, nesse site aqui Ele ainda não tem muitas notas Review, muita gente não voltou, não colocou nota aqui galera Então não vai ter muito como a gente olhar aqui Até que teve galera, eu me enganei Olha, eClock, beleza? Está com uma nota de 8.6 no geral Nos últimos seis meses teve pouca... Não teve quase nenhuma reclamação Quem veio aqui não voltou para dar nota Mas nos últimos anos, ele teve uma nota de 8.6 De 79 reclamações, ele respondeu 78 galera Então eu achei legal sim galera Segundo o reclamo aqui, me surpreendeu hein Não sabia que ele estava com essa pontuação 8.6 galera, até 10 é uma nota bem alta Então isso é bem interessante, bacana Agora para a gente finalizar uma dica bônus É você utilizar o QR Code Ou digita www.cupompromocional.com Eu vou deixar o link na descrição Você vai cair nesse site Para mim, esse é o melhor site de cupons do Brasil Tem cupom da Brastemp, Casas Bahia, Carrefour, Cons Tem tudo galera E tem também da E-Clock Você vai colocar aqui, E-Clock Não precisa nem escrever tudo Você começa a escrever, clica aqui, espera o carregamento Caiu aqui galera, é muito simples Leia tudo né, para você entender mais sobre o cupom Mas é só clicar aqui, mostrar cupom Clicou em mostrar cupom galera Ele vai mandar você para essa página com o cupom Ele vai liberar o cupom para você E-Clock Anota isso aí também galera Vai que ele está válido quando você está vendo esse vídeo Sugiro que você entra no site cupom promocional Pega o cupom atualizado tá Caiu aqui, deixa um like Um negocinho aqui Você vai clicar nesse botão vermelho Ir para a loja Por que você vai clicar nesse botão vermelho? Ele vai direcionar você para a página oficial da E-Clock galera Sim, você clicou aqui Ele te manda para a página da E-Clock Disponibilizou o cupom para você utilizar E o melhor Ele não te manda para a página principal Ele te manda para a categoria de promoções galera Então, além do cupom que você acabou de pegar Ele te manda para promoções de 19, 32, 25% desconto Ah Ricardo, eu quero lançamento Ok, você vai pagar caro Aqui no caso eu estou te mostrando ofertas Promoções, beleza? Aqui tem frete grátis aqui Para o Brasil algumas Olha aqui para você ver Frete grátis todo o Brasil Aqui tem outros relógios Galera, frete grátis para o Sudeste Tem que ver onde você está localizado Tem muito relógio barato Muito relógio legal Outra coisa também Se você pagar com Pix Você ganha até 10% off Galera Isso aqui é muito interessante Porque é um desconto Você vai pagar R$100 no relógio R$1.000 no relógio 10% é um dinheirinho galera Vale a pena, beleza? Todo site você consegue comprar Em até 10 vezes sem juros Bacana pessoal Esse aqui são os relógios Só dar uma conferida Só você clicar Olha as marcas Só marca top Para você estar utilizando Beleza galera? Então está aí Vou deixar para vocês o link na descrição Ficar com dúvida Me chama nos comentários Que eu respondo todos vocês Meu muito obrigado Até a próxima O que? Fui